Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu sou o ar e você está no lugar certo se você quer saber mais sobre música do estilo rap trap e tantos outros da comunidade não falamos só de trap falamos de muitos e muitos e muitos muitos dos outros conteúdos que estão ligados com a comunidade hip-hop mainstream na casa Drio 23 grande música mainstream se inscreva no canal ative as notificações curte comenta e compartilha análise e reações não vamos falar muito estou entusiasmado apesar de estar se calma estou entusiasmado vamos passar para a tela do meu computador para ouvir e eu e você aí do outro lado analisarmos essa música Main Street não quer viver no crime para sempre nós estamos no crime o chefe são a cor e no que não dá a gente já que nós queria em cá para ver o o Sim. Mano. Minha cidade no game, quem tem despo troca, quem não penta sai voado. Tô melhor atacando de dois em dois, derruba a Blazer na mirada do gê. Pou com o safado, sai do caveiro, coja bala perdida vai contra mociê. A reta da manilha tá paz, na visão da progressa da teiga. No tempo de SG não vivi no lazer, mas tá de bater bala na feira. Meu AR não dorme, o AK não cochila, eles tão pronto pra te acertar. Trapador 23 atacando, tá me morto dessas gagabarsá. Esquim do ar de trofão combinando com kit da tchó. Vai atacar, mano, defender mal. Cê pregina a covardia, vira pófuro. É atrapalho mais novo, coração frio e boa Europa Se tu brincha de novo, pode acabar O menino da história, o menor O menor cheio de expectativa Na solidão preferiu a vida bandida O tempo passou, parecia não ter saída Mas eu já tinha um propósito em sua vida Frente aí, final de semana quer ser bandido Eu quero ver segunda filha Escreve em ver na carga, na pista, na contenção tem alunia Aqui só os fortes sobrevivem, denominado como faixa preta A bala canta todo dia e todo dia eu tenho o que ver Na favela eu fiz meu nome, na troca nós não se esconde Força bruta, poder bélico, 23 tropa do homem Na favela eu fiz meu nome, na troca nós não se esconde Força bruta, poder bélico, 23 tropa do homem Eu tô na guerrilha, o homem precisa garantir a janta Eu arrisquei minha vida, mas Deus ilumina o neguinho que sonha Minha mente é meu guia, geralmente fria, nunca desaponta Eu aprendi nas esquinas que quem determina geralmente alcança Hoje é minha estela brilha, parece magia, eu saio das sombras O real nego na pista e sua é uma corrida, não pede carona Se eu tu me pergeria, se tu morreria Porque você é meu zero da vida O respeito de toda família, a indicação dessas crianças Na hierarquia, esse é o drama Trocando tiro com a bop, a criança cresce, a ferida inflama Cidade profana E a violência que mete de reflexo, me roubando bacana Bargou, é o 23 Tá com a trinta de uma vez Agora é minha vez Tem que sustentar Trava minha noz e tu tá acabando Pira o pino, joga a granada A mão passada, barricada Não deixou me explicar Eu não posso errar de novo Eu saí, fui do fundo do poço E fiquei rico Foi muito novo Sem deixar, faço Virar de novo Arma fora do normal Seca a nossa infe fatal Só te dou um tiro de pau Pra cá gelo, tira gelo Vai achando que isso é brinquedo Vai ficar brincando de noite Essa porra corta o dedo Eu não posso errar de novo Eu saí, fui do fundo do poço E fiquei rico Foi muito novo Sem deixar, faço Virar de novo Eu não posso errar de novo Grande som Ai, 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 ai Chefinho, Rakove Meu Deus, meu Deus Cidade profana Meu Deus Drill 23 Assim, fala o que? Não, me dizem Você fala o que? Vocês assistiram também Grande música Mestre Tritado, parabéns Grande música Continua a trabalhar assim É tão bom ver grandes E novos artistas aí A cantarem Artistas menos conhecidos Do que os outros Mas também O nível É aquele Estrondoso Estrondoso Não tem como Fizemos aqui uma junção Maravilhosa Maravilhosa E só para vocês verem Não apareceu Os grandes artistas de renome Da Mestre Trit Nomeadamente o Orochi Que aparece Muitas vezes Manjão Rd Acredito que também É mesmo daqui Manjão Rd ou Borges O Borges É da Mestre Trit E tantos outros De renome Está aqui apenas o chefim Pelo menos Deles todos É o que eu conheço Assim de cara O resto São ainda Desconhecidos Para mim Mas o nível A adicção A performance Fala o que? Critica o que aqui? E tem o que para criticar? Fico arrepiado Sinceramente Drio 23 Grande som Pessoal Vou encerrar o vídeo E vou continuar a curtir A música Vou ouvir mais uma vez A música Tamo junto Se inscreva no canal Curte, comenta e compartilha Não se esqueça De ativar as notificações Vais ter vídeos Igual Ou melhor que estes Tamo junto Eu vou continuar aqui a curtir A Drio 23 Cidade Profana